Então, eu tenho um amigo que gosta de personagem 2D, eu fiz o que qualquer pessoa faria, bati nele, na verdade eu cheguei nele e perguntei, mano, por quê? Ele falou que isso começou quando ele era mais novo, que ele começou a se atrair por personagem 2D, ele começou a sentir umas coisas diferentes, ele falando isso eu pensando, mano, coitada da revistinha da Turma da Mônica desse moleque. Eu não sabia exatamente o que era um personagem 2D, sabe? Pra mim o personagem 2D era um personagem numa foto, sabe? Sei lá, playboy. E eu já achava estranho se as pessoas gostarem de playboy. Agora, Turma da Mônica jovem é foda, né? E eu nunca mais consegui olhar pra revistinha da Turma da Mônica do mesmo jeito, sabe? Eu olhava a revistinha e falava, não, cara, não, por favor, Cascão, vai tomar um banho, cara, confia em mim, vai. Mas sei lá, também eu tenho que defender os caras, né? Porque os argumentos de quem ataca são umas coisas muito idiotas, tipo, não, eu prefiro muito mais 3D porque tem o ângulo, tem a perspectiva, tem uma posição certa. E tipo assim, os caras não querem aprender trigonometriza, querem bater punheta, sabe? Você fica discutindo, não, 2D é melhor? Não, 3D é melhor. Vai arrumar um trabalho, sabe? Você tá com muito tempo livre em casa. E eu tô falando como se eu fosse um exemplo, né? Incrível. E eu tô falando como se eu fosse um exemplo, né?